Ah, lá em baixo, lá em baixo Ah, lá em baixo Ah, lá em baixo Z자� crossa Cheio e vai, um, um Essa é a minha vida Adelina Sou filho boom boom Cais cais? Giu, julho Mas mãe não muda Dá pra rolar Cis de vida de ăn Law pra tudo, chef collectivo Mas a minha vida Adelina Sou filho boom boom Tchau, tchau. 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 Tchau.